Nos últimos dias em Jatai, o clima foi de pancadas de chuva e ao mesmo tempo sol forte e calor intenso, o que tem deixado a população bastante confusa. Mas de acordo com o agrometeorologista da UFG de Jatai, nada está fora do normal para essa época do ano. Outubro é um mês mais estranho que tem justamente por isso, porque você não sabe se é um mês de chuva ou se é um mês de temperatura alta ou de muito sol. Mas aí, isso é um demonstrativo que a chuva já está entrando agora em novembro, ela vai estabilizar. Vai haver alguns períodos com estiagem, mas é muito pouco. O que a gente está esperando é que esse ano seja melhor do que o ano passado. Comparativo a esse ano passado, está normal? Justamente, está normal. Vai aparecer dias parcialmente nublado, talvez não chova mais, a temperatura fica mais amena. E com base nessa afirmação, tudo indica que as chuvas devem aumentar nos próximos dias. E para quem já fez planos para o fim de semana, é recomendável que incluam guarda-chuva neles. Está esperando chuva de hoje, talvez nessa madrugada, que se estende até na quarta-feira, possivelmente na quinta dá uma trégua e na sexta-feira volta novamente. Ou seja, fim de semana deve ser de muita chuva, então. É bem provável. E com pancada de chuva, talvez com alguns raios, trovoadas e talvez alguns redavais mais esporádicos. Agora, esse calor, esse mormaço, ele é normal? Quais as orientações para isso? Esse é normal justamente porque, como está semi-dublado, a gente confia muito e se esquece de proteger. Mas esse período, muitas vezes, é mais perigoso porque a gente confia que está parcialmente nublado, mas a radiação está passando e ela queima tanto quanto se estiver no sol exposto. É importante se proteger, então, né? Justamente. O filtro solar, se não ficar na sombra, beber bastante água e se cuidar. Isso. Aquele negócio, mesmo usando a sombrinha, é importante que o protetor solar também não pode ficar de fora. Justamente, porque a radiação, ela vem de todos os lados. Ela bate na superfície e reflete justamente na pessoa. Se ela estiver protegida, ela queima mesmo. Já relacionado aos produtores da região que estão fazendo o plantio da safra, é importante ficar atento às chuvas para aproveitar o plantio, já que isso pode influenciar diretamente em uma boa produção nesse ano. Bom, já é hora de plantar mesmo. Agora, o produtor já está mais seguro. é plantar e ficar de olho no tempo também, porque se der uma estiada, tem de dar uma trégua também, que pode ser que em novembro costuma haver período de veranico, mas se ela acontecer, vai depois do dia 15. Quem já plantou, não precisa se preocupar, mas quem vai plantar, principalmente o perigo é na germinação da semente. Se der uma estiagem de uma semana, já começa a complicar. Seguindo essas orientações, a expectativa de produção é melhor possível, então, né? Justamente, se permanecer como está, eu acredito que para o próximo ano, nós tenha uma colheita boa.